O DJ FF doidinho pra namorar Dia 12 tá chegando e o FF tá solteiro Não quero mais perreco nenhum relacionamento Agora ficou fácil sem aliança no dedo Agora ficou fácil sem aliança no dedo Uniduni tem quem é que eu vou comer primeiro Uniduni tem quem é que eu vou comer primeiro Uniduni tem quem é que eu vou comer primeiro Uniduni tem quem é que eu vou comer primeiro Agora ficou fácil sem aliança no dedo Uniduni tem quem é que eu vou comer primeiro Uniduni tem quem é que eu vou comer primeiro Namorar pra quê? Namorar não dá Dia dos namorados é dia de revoar Que caceta se arrebenta de forma violenta Que caceta e rebola do jeito que nós gosta No beat é o FF te deixa com a perna torta Namorar pra quê? Namorar não dá Dia dos namorados é dia de revoar Que caceta se arrebenta de forma violenta Que caceta e rebola do jeito que nós gosta No beat é o FF te deixa com a perna torta Mas é que junho tá aí É dia dos namorados Deus salve no FF que ele é meu aliado Tem os parceiros solteiros e tem outros que é casado O bonde do solteiro fica três dias virado O mano FF fica três dias virado O Vini N.C. que fica três dias virado É dia de TBT É dia de TBT Ô piranha sapatona Hoje eu vou comer você É dia de TBT É dia de TBT Gabriela minha ex Ai que saudade de você É o FFUNC FFUNC Direto da BDP É o FFUNC FFUNC É o FFUNC Direto da BDP Direto da BDP Direto da BDP Sem brincadeira carasca vou rar FFUNC Direto com o pai e vem Peguei, peguei, peguei